Olá, galerinha do Jardim 2! E aí, tudo bem com vocês, turminha? Que maravilha! Estamos iniciando mais uma aula de português e nós continuaremos aprendendo mais letras novas. E hoje nós temos a letra do dia, a letra da semana. Mas antes de aprendermos a letra da semana, né? Que é a letra que vem depois dessa letra aqui. Esta foi a última letra que aprendemos, turminha. Esta aqui é a letra P. Isso mesmo, letra P. P de porco, P de porta, P de panela, P de pipoca. É isso aí, meus amores. E hoje nós temos a nossa letra nova. Mas antes de apresentar esta letra, eu quero contar uma história para vocês. Uma história sobre a nossa nova letra. Vamos lá? Letra Q. Turminha, aqui está a nossa nova letra. A letra Q. Digam Q. Isso, letra Q. Essa letra, turminha, era uma letra muito tímida. Ela vivia encolhidinha, nos cantinhos, com muita vergonha de todos. Como ela vivia se escondendo, porque sentia muita vergonha de todos, as palavras com a letra Q começou a desaparecer. E as pessoas ficaram preocupadas, porque todas as vezes que iam escrever uma palavra com a letra Q, não a encontrava, porque ela estava sempre se escondendo. Então, a letra U se aproximou da letra Q e perguntou para ela, por que ela estava se escondendo. E a letra Q contou a sua história para a letra U. Eu sou muito tímida e fico com muito medo de formar uma palavra. E então, a letra U falou para a letra Q. Me dê a sua mão, fique tranquila, eu vou te ajudar a perder esse medo. Eu estarei lá quando precisar. Que legal, turminha! Quando chamaram a letra Q para formar uma palavra, a letra U deu a mão para ela. E elas nunca mais se separaram. E elas foram juntas para escrever uma palavra. Queijo! Como a letra Q se sentiu muito segura ao lado da letra U, ela perguntou para a letra U se ela poderia estar sempre ao seu lado. E a letra U concordou. E a partir desse dia, todas as vezes que aparece uma palavra com a letra Q, a letra U está sempre ali ao lado da letra Q, de mãos dadas. Porque elas se tornaram amigas e inseparáveis. Então, turminha, todas as vezes que formos escrever uma palavra que tenha a letra Q, seja no começo, seja no meio, seja no final, a letra U estará sempre ao lado dela. E o som da nossa nova letra, né? Da letra Q, é assim, ó. Q Q Letra Q Q Façam com a Tjeriane Q Isso, turminha! Esse é o som da nossa letrinha nova, a letra Q. E o traçado da letra Q, turminha? Como que a gente escreve esta letra? Vamos ver? Vamos ver mais algumas palavras com a letra Q. Quadra Quiabo Quindim Quatro Já sabemos a letra nova, a letra da semana, a letra Q, Q de queijo e também o número novo. Então, a Tjeriane está aguardando a leitura de vocês, meus amores. E a nossa aula de português já acabou, mas logo a Tjeriane volta com muito mais, turminha linda. Beijão no coração de vocês, fiquem todos com Deus e bye, bye! Tchau, 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 tchau Obrigado.